O que você vai gravar daí? Mas você ouve falar só tanto que eu não vi pra cá? Hoje me segura esse boi, hoje me lave esse boi, hoje me segura esse boi, hoje me lave esse boi. A minha maternidade, meu boi, é seu vento, ele saiu do pulmão, finge de dentro e ele veio pra rua. Fazendo a confusão, ele deixou meu boiadeiro com o laço na mão. A minha pata é malhada, meu amor, é seu vento, ele saiu do pulmão, finge de dentro e ele veio pra rua. Fazendo a confusão, ele deixou meu boiadeiro com o laço na mão. Mas esse boi deu, e esse boi dá, mas esse boi deu, ele deu, ele deu, e esse boi dá. Vai com Deus, meu Deus, que brinca, você e sua família aqui, que Deus vá junto no campo com você. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Diretamente do canal, né? Ô, que isso, né? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Diretamente do canal, o Diário de Fala da Amazônia. Aqui minha tia, mãe Zesa, que eu sempre falo pra vocês. 83 anos, essa pessoa aqui, que me criou, matou minha fome. Todo que eu sou, meu Deus, é eu. É isso, nós estamos aqui pra isso. A gente, quando vem o mundo, já vem com, já vem com destino marcado. É uma carta que nós trouxemos nas costas, que quem tá atrás da gente não lê. E a gente não pode olhar pra trás, a cabeça não roda, e nós estamos aí. Obrigado por você existir, obrigado, obrigado, obrigado. Você é o filho que eu só não parei, mas você é meu. E o boi não lambe. Esse foi mais um vídeo do canal. Só a vaca. Eu agradeço sempre por estar com essa saúde, poder mostrar pra vocês. Agradecendo a Deus por ter me dado as bênçãos, as glórias, de estar juntamente aqui com a minha família, vendo essa pessoa maravilhosa, que é dona Zesa, dona Maria de Zé, tia Zesa. Felicidade a todos, e como sempre, termino aqui de queimados, nós estamos em uma gravitada com o velho de selva. Hoje, 14 de novembro de 2021. Esse foi o vídeo do canal. Muito bem, muito bom, porque eu falei, eu vou mijar. Nós todos vamos mijar.